O leilão de número 336 de derivados lácteos da plataforma Global Trade Trade, realizado na última terça-feira, dia 18, teve como resultado uma continuidade na queda dos preços praticados nesse leilão. Com um recuo de 1%, o preço médio estabelecido no evento foi de US$ 3.289 por tonelada, sendo o menor valor obtido desde abril de 2023. As informações são do portal Milkpoint. Assim como ocorreu no evento anterior, realizado na primeira quinzena deste mês, todas as categorias acompanhadas apresentaram variação negativa em seu valor médio de negociação. A desvalorização obtida pelos queijos foi a maior no último leilão, chegando a menos 10,1%, com a categoria voltando a ser comercializada abaixo de US$ 4.000 a tonelada, mais especificamente US$ 3.955 a tonelada, o menor valor registrado desde agosto de 2021. O recuo observado nos leites em pó foi de 1,5% para o produto integral e 0,6% negativo para o produto desnatado, que foram negociados em média por US$ 3.100 a tonelada e US$ 2.503 a tonelada, respectivamente, com o leite em pó desnatado atingindo o menor patamar desde junho de 2020. Manteiga também seguiu recuando e atingiu o menor patamar dos últimos sete eventos, ao ser negociada na média de US$ 4.705 a tonelada, recuo de 2,7%. Entretanto, a baixa observada nos preços continuou atraindo mais negociações, fazendo com que o volume total negociado no último leilão passasse por um aumento de 4,5%, com um total de 25.956 toneladas negociadas. Com essas novas quedas, que estão sendo observadas nos preços internacionais dos lácteos, a expectativa de competitividade dos produtos importados frente aos produtos produzidos internamente se mantém. Nesse cenário de preços internacionais em baixa e com preços no Brasil também recuando, o valor de venda dos lácteos no Mercosul também deve continuar diminuindo, mantendo a competitividade frente ao mercado interno brasileiro. Hoje vamos iniciar mais um episódio da série Leite Futuro, aqui no seu Paracato Rural. Diante desse cenário adverso enfrentado pelo setor lácteo, pelos produtores de leite, muitas alternativas e também causas para essa situação têm sido debatidas. Desta vez, os especialistas Marcelo Carvalho, Paulo Martins e Ricardo Cota Ferreira recebem a produtora e atuante na área de marketing, Fernanda Bacelar. A discussão entre eles, no programa de hoje, é sobre os desafios da comunicação enfrentados pelos produtores de leite como forma de incentivar o consumo de leite no Brasil. A realização é do portal Milk Point. Essa questão da comunicação é uma questão relativamente nova, do ponto de vista da origem do alimento, de como os alimentos são produzidos. É claro que marketing institucional, tem o Got Milk lá nos Estados Unidos, tudo isso já tem algumas décadas, mas agora o desafio que o agro tem é um pouco outro. Não sei se vocês concordam, é o desafio de mostrar que a gente está no mesmo barco do que o mundo. A gente quer produzir preservando os recursos, quer ser eficiente, quer usar menos químicos, quer preservar água, quer tratar bem os animais. Eu acho que essa é a grande diferença. De repente você tem uma lupa, que não tinha antes, sobre como os alimentos são produzidos. No passado, estou me alongando aqui, mas o ponto era o que era o objetivo principal. Era conseguir produzir alimento barato, com a qualidade e acessível. Não é isso, os economistas aí da sala? E de repente não é mais só isso, é como é que esse alimento é produzido. Então o consumidor está ao mesmo tempo mais distante da produção, ele conhece menos e ele está mais interessado em saber como é que é produzido. É isso mesmo? Bom, Marcelo, eu vejo toda essa questão de comunicação, uma divisão clara em duas frentes de trabalho. E eu me recordo do período em que eu estive no Ministério da Agricultura, no desafio de ser diretor de um departamento de promoção internacional, que eu caí meio que de paraquedas, não era muito a minha praia, e tive que correr para aprender, para tentar deixar alguma contribuição. E eu acredito que eu tenha sido razoavelmente bem sucedido no que diz respeito à parte de promoção ou de marketing, de fato, no que diz respeito à parte setorial, ou seja, nas cadeias setoriais nós organizamos missões internacionais de empresários para se vender frutas, algodão, carnes. Existem as feiras mundiais nesse sentido, organizamos vários receptivos de missões internacionais aqui no Brasil. Então, no setorial foi muito bem. Entretanto, no outro aspecto, que é no aspecto mais institucional, no aspecto mais macro, ou seja, promover o agro brasileiro, ou no caso nosso específico aí, a cadeia láctea brasileira, eu acho que esse é o grande desafio. Eu tentei buscar alguns cases da época na agência de promoção, exportação do agro chileno, colombiano e americano, e assim, mesmo eles batendo muito a cabeça aí, o que poderia ser aí nosso benchmark. Aí, nesse sentido, eu queria aproveitar, Fernanda, aí para tentar explorar um pouquinho. Talvez a gente seja meio míope nesse sentido, Fernanda. O que você acha, como experiente na área de marketing, do ponto de vista institucional, o que poderia ser feito para melhorar esta imagem do agro brasileiro e da pecuária leiteira brasileira como um todo? A gente apanha muito nesse sentido e eu observo que temos aí uma certa dificuldade para tentar organizar as ideias e propor algo construtivo para frente. Na sua opinião, o que é em pauta e o que a gente pode fazer? Pô, o cara já vai na jugular, né? É, então. Resolve, já conta para a gente, vamos anotar tudo certinho aqui, vai ficar, não é fácil não. Sem qualquer pretensão de tentar trazer alguma solução, mas assim, vou dar a minha opinião sobre o tema. Eu acho que a gente está diante de um grande problema de imagem e reputação da cadeia leiteira, né? Do agro como um todo e falando especificamente da nossa cadeia de lácteos também. Porque, assim, o que é reputação? Reputação nada mais é, é um espaço que a marca ocupa na mente e no coração das pessoas. E a reputação é algo que a gente constrói ao longo do tempo. Ninguém já nasce, né, com uma empresa com uma reputação. E hoje em dia, como o Marcelo bem falou, as pessoas, elas estão levando para o seu momento de compra as suas percepções de cidadão. Então, ela vai comprar o leite, ela quer saber se, não é só porque se o leite é de qualidade, ela quer saber se na fazenda tem, os animais são bem tratados, como está a questão da sustentabilidade, se tem uso de hormônio ou não tem uso de hormônio. Só que a gente não tem nenhum porta-voz estabelecido do nosso setor para poder falar pela gente. É um setor muito heterogêneo, né, formado pelo produtor, pelas cooperativas, pela indústria, pelos distribuidores, e ninguém se conversa para poder alinhar qual que é o grande discurso. Até trazendo um pouquinho aqui da minha experiência ali de marqueteira, não vou trazer nenhum dado confidencial, mas era uma estratégia que a gente já fazia 10 anos atrás, já divulgada. Por exemplo, eu trabalhava numa grande indústria de cosméticos, que o grande foco é vender cosméticos, perfumes, maquiagem. Só que o grande trabalho que eu realizava lá dentro era um trabalho de construção de marca corporativa. Então, nós precisávamos mostrar para os consumidores o que a empresa fazia para a sociedade e para o mundo, porque o consumidor, ele se conecta não com a marca, mas ele se conecta com histórias. Aí, o que nós fazíamos? Bom, a gente divulgava assim, a empresa não faz testes em animais. A empresa, ela recicla, tem um programa de logística reversa, que todas as embalagens compradas, elas retornam para a loja e isso volta desde o ponto zero. A empresa, ela é a melhor empresa para funcionários se trabalharem com vários benefícios e planos de carreira. É uma empresa sustentável. Então, assim, veja que a gente trabalhava temas que a gente fala que são temas intangíveis, que fazem com que as pessoas se conectem e falem, nossa, essa é uma boa empresa para eu comprar, é uma boa empresa para eu me conectar. E a gente, do agro, a gente não tem esse espaço, não tem nem essa uniformidade de discurso. Eu queria aproveitar e caminhar nessa linha aí, juntando um pouco o que cada um falou, e voltar um pouquinho no tempo, né? Teve uma época que o Brasil foi eminentemente agrário. E aí nós começamos com a industrialização e para nós era a redenção, porque naquele momento o discurso do mundo era o seguinte, quem tinha indústria crescia, se desenvolvia. E nós, então, começamos a industrialização lá no final dos anos 40, início dos anos 50, e aí houve uma urbanização brutal, rapidíssima. E para onde foi a urbanização? É claro que foi para onde a gente tinha uma vocação maior, que foi para a região próximo do litoral. E aí, lá nos anos 80, o Milton Lascimento percebeu, antes da gente, que o Brasil não era só litoral. Ele fala isso, ele canta isso numa música. A novidade é que o Brasil não é só litoral. Foi quando nós fomos para o interior, porque a tecnologia permitiu, e começamos a produzir na região do Cerrado. Aí cria, eu estou falando dos anos 40 para agora, né? Anos 50, quer dizer, dá uma faixa aí de 70 anos. Então, nós estamos com um consumidor que mora no litoral e a produção está lá no interior. E aí, como a gente... O Marcelo lembrou, olha, no começo o negócio era produzir a qualquer custo, a qualquer preço. Como a gente começou a ser abundante, 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 aí vem os titãs, né? Também ali nos anos 80, 90, o Sinal está encerrando a carreira aí com uma turnê pelo Brasil e vai passar aqui em Juiz de Fora no dia 3 de dezembro, o que mostra que o Juiz de Fora não é o centro do mundo, mas está na rota. Então, nós ouvimos dos titãs que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, a alimentação passou a ter uma outra conotação, que é a conotação do propósito. E aí, eu acho que encaixa no que você está falando. Quer dizer, quem é que lá na sua empresa, né? Vocês construíram a marca, mostravam que cuidavam da floresta. Quem é que está dizendo isso para esse consumidor que não sabe como é que é uma vaca, como é que é o leite, né? Enfim, falta esse trabalho e é um trabalho difícil de ser feito, porque as empresas acabam tendo no setor uma preocupação, até porque a competição é muito intensa, uma preocupação de fixar a marca, mas muito mais fixar voltada no produto e não no propósito, que eu acho que é o que você, Fernanda, deu como exemplo aqui para nós. Exatamente, acho que... Ah, perdão, pode falar, Marcelo. Pode falar, pode falar, pode falar. Completa, completa aí que ele te citou. É, eu acho que as empresas, eles têm que trabalhar nesses benefícios funcionais, falam só... E esses movimentos, a gente tem visto alguns movimentos no setor, né? De algumas entidades de classe, trabalhando, mas com foco nos benefícios funcionais. O que o produto, o leite, traz de bem para a saúde. Mas a gente precisa alinhavar, eu acho que nesse fórum de discussão, a gente pode sair com algumas ideias de como alinhavar essas pontas e trabalhar nesses benefícios emocionais para tentar reforçar essa reputação do nosso setor. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, sô. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? Ame seu Deus. Um milhão de canções, um milhão de poemas e um milhão de histórias foram escritas sobre o significado do amor. Você pode ter a sua própria definição. Seus amigos podem dizer que o amor envolve sentimentos de admiração, necessidade, intimidade, apreciação. A Bíblia nos ensina que uma forma mais elevada de amor um pelo outro envolve compromisso e desejo de servir, nos dedicando a tornar a vida de alguém melhor. A Bíblia também nos convida e até ordena que amemos a Deus. E como podemos não amar? Nós não existiríamos sem a palavra criativa dele. Estaríamos condenados sem Jesus Cristo e não seríamos nem cristãos, em primeiro lugar, sem o trabalho paciente do Espírito Santo para nos regenerar. Nosso Deus fez tudo isso porque nos ama pessoalmente, individualmente. Como nós podemos, então, não retribuir esse amor? A Bíblia nos mostra como colocar esse amor divino em ação. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esse texto é de 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 4. Eis um indício de que você está alcançando essa mentalidade. Quando as suas orações começam a incluir a frase Senhor, não é muito o que eu quero. O que importa é o que o Senhor quer. Esse texto faz parte do plano de estudos Escolha Amar do aplicativo biblia.com Baixe aí para o seu celular. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje desejando a você uma excelente semana. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural